Deus nunca esqueceu de você Pode o mundo inteiro não acreditar Mas Deus acredita na tua vida, no teu sonho E Deus estará sempre contigo Porque Deus te ama Não te troca, não te vende, não te empresta Você é propriedade dele Deus tem guardado você com muito carinho E pronto está toda hora pra te defender Tem sido fiel companheiro com você no caminho E em sua palma da mão Ele leva você Se as lágrimas molham seu rosto Saiba que o Espírito Santo Veio enviado por ele Pra te consolar Com muita sabedoria Enxuga seu pranto E te mostra mais uma vez Como sabe te amar E quem ele ama Jamais é esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nesta vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte Pra te defender Faz botar água da rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desamparado Quem acerta o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Deus não esquece de você Meu irmão Você é especial demais E quem ele ama Jamais é esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nessa vida E nessa vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amar você Ele manda um anjo forte Pra te defender Faz botar água da rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desamparado Quem acerta o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Por amar você Ele manda um anjo forte Pra te defender Faz botar água da rocha Pra você beber É assim Esse Deus Não deixa desamparado Quem acerta o seu Por amar você Ele multiplica azeite Para sol e lua Se preciso for no mar Ele abre uma rua Por amor Por amor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Ele faz de você hoje Um grande vencedor Por amar você